A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL Já todos ouvimos falar em inteligência artificial, mas nos perguntarem o que é. Nós não sabemos muito bem explicar. Terá alguma coisa a ver com computadores? Eu explico. De uma forma muito simples. A inteligência artificial é uma área da ciência que procura construir sistemas que sejam capazes de fazer coisas que se fossem feitas por um ser humano seriam consideradas inteligentes. Ou seja, computadores, software, máquinas ou robôs que igualem, ou aumentei a capacidade do homem de pensar, planear, diagnosticar, fazer tarefas, aprender, resolver problemas, enfim, de ser inteligente. Na prática, a inteligência artificial já consegue fazer coisas fantásticas como descobrir depósitos minerais, apoiar médicos em diagnósticos e tratamentos, identificar transações respeitas de cartões de crédito, descobrir novas estrelas no espaço e pilotar naves espaciais. Sabiam que até já houve um computador que foi capaz de vencer o melhor jogador de xadrez do mundo? Mas isso não quer dizer que a inteligência artificial esteja perto de superar o ser humano. Estes dispositivos são normalmente bons numa coisa específica, mas não é muitas ao mesmo tempo. Fiquem descansados. Música Música Legenda por Sônia Ruberti